Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, graças a Deus. Salmo 136, louvai ao Senhor porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Gente, hoje estou radiante de alegria, de felicidade, gratos a Deus pela vida de cada um de vocês que já se inscreveram no meu canal. 140 inscritos, gente, que o Senhor Jesus possa abençoar a vida de vocês. O Salmo fala que nós temos que ser gratos a Deus, gratos a Deus por todas as bênçãos, gratos a Deus pelo alimento, gratos a Deus pelo cuidado. Nós temos que ser gratos ao Senhor, louvar ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossa vida. E eu sou grata e estou grata pelos 140 inscritos no meu canal. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. Estou muito feliz, muito feliz que vocês sejam contagiados também com essa alegria, com essa felicidade. Que vocês possam receber do Senhor essa alegria. Quero agradecer o pessoal aqui do grupo Destravar Digital com o Pablo Massal, que foi onde tudo começou, né? E onde está mudando a minha maneira de pensar, porque nós temos que buscar coisas novas, né? O grupo Destravar Digital, meu esposo um dia estava ouvindo pela manhã cedinho, e o Pablo então estava conversando com eles e falando, olha, abram o canal, incentivando eles. Vocês têm que buscar coisas novas, buscar sabedoria e conhecimento também. E o pessoal, mas o que a gente vai postar, né? Como que a gente vai fazer? Para fora, aquilo que está queimando no seu coração. E quando eu ouvi isso, eu falei, pronto, vou fazer. E comecei com esses vídeos e quero colocar o que está dentro do meu coração, quero colocar para todas as pessoas. Eu quero levar a mensagem de Deus, eu quero levar a palavra do Senhor para todas as pessoas que precisam, né? Eu quero poder estar contribuindo com a vida de alguém. Eu quero poder estar ajudando alguém. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão perto de nós, mas que estão passando por problemas e nós nem sabemos. Nem sabemos, mas através às vezes de um canal de comunicação, às vezes é que, né, de alguém que está assistindo, me ouvindo nesse dia, possa ouvir algum vídeo que você postou, algum vídeo que eu coloquei e possa ser transformado, né, e libertado pela palavra do Senhor. Então, assim, tem sido muito importante participar desse grupo 459. Gente, é maravilhoso, maravilhoso. E estamos vendo também as tecnologias com um outro olhar, com um olhar diferente, com um olhar diferente. Então, assim, é muito bom. E sou grata a Deus por isso, sou grata a Deus pela vida de vocês, dos meus amigos, amigos de trabalho, todos, todos que já se inscreveram. Continue compartilhando. Vamos levar a mensagem do Senhor. Vamos compartilhar e levar aquilo que está dentro de nós para abençoar as pessoas. Gente, fiquem com Deus. Fiquem na paz. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida. Que o Senhor Jesus abençoe a tua casa. Que o Senhor Jesus possa mover em cada detalhe da tua vida. Que o Senhor Jesus possa mover em tudo aquilo que você for fazer. Que o Senhor Jesus possa estar ali presente. Ele possa estar te ajudando. Bom, pessoal, muito obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Fiquem na paz.